Autoridades sanitárias investigam o caso de uma mulher que pode ter se reinfectado pela Covid-19. A possibilidade de se infectar mais de uma vez pelo novo coronavírus vem sendo estudado no mundo todo. Nesse trabalho que nós publicamos na Journal of Medical Virology, nós reportamos o caso de um paciente de 26 anos, sem comorbidades, residente na região metropolitana do Rio de Janeiro, que apresentou o diagnóstico positivo por PCR para a Covid-19, dia 20 de abril. Ele ficou em quarentena, isolado por 14 dias. Finalizado esse período de isolamento, ele foi submetido a um novo exame diagnóstico por PCR, onde nenhuma carga viral foi detectada. Em paralelo, esse paciente foi submetido ao exame sorológico para verificação da produção de anticorpos e detectamos que não houve a produção de anticorpos. E o que isso sinalizou para a gente? Nesse momento que o paciente se curou da primeira infecção, ele não desenvolveu nenhum tipo de defesa de anticorpo de memória, que são as IgGs, contra o coronavírus. Mas, Fábio, desculpa, como é que pode ser explicado o fato da pessoa não produzir anticorpo depois de ser infectado? Perfeitamente. Diversos trabalhos já estão mostrando que outras linhas de defesa do organismo têm participado no combate à infecção do coronavírus. Como exemplo, os linfócitos do tipo C, T, desculpa, linfócito T. Esses linfócitos têm desempenhado um papel importante no combate à infecção. E, muitas vezes, o indivíduo imunocompetente com esses linfócitos operando bem, ele é capaz de debelar essa infecção sem que haja a produção de anticorpos. Desculpa, pode completar. Então, e aí, o que aconteceu? Depois de 40 dias dessa primeira infecção, esse paciente apresentou um quadro muito mais severo. No primeiro quadro, ele teve sintomas leves, como dor de cabeça e um pouco de cansaço. No segundo quadro, ele apresentou dor de cabeça, cansaço, falta de ar, anusmia, febre alta e comprometimento de 50% da capacidade pulmonar comprovado por uma tomografia, que apresentou as lesões características da COVID-19, que são as opacidades com aspecto de vidro fosco. E o que a gente detectou também é que, nesse PCR que foi positivado, essa segunda infecção, a carga viral foi muito mais elevada do que na primeira infecção. Ou seja, ele teve um agravamento do quadro, inclusive, em relação à carga viral. Certo. E qual é o quadro atual desse paciente? Fábio, ele pode ter uma terceira infecção pelo coronavírus? Então, o que a gente acredita? Esse paciente, ele ficou durante 20 dias em isolamento nessa segunda infecção. Durante esses 20 dias, ele foi submetido tanto a novos exames de PCR quanto sorológico. E ele conseguiu, no dia, aproximadamente 20 dias, 16 dias após o primeiro PCR, ele produziu anticorpos. Então, hoje, esse paciente está totalmente recuperado, com títulos de anticorpos bastante significativos. E a gente acredita que ele tem um certo grau de proteção contra o coronavírus. O que a gente não sabe é quanto tempo essa proteção vai perdurar. O que a gente não sabe é quanto tempo essa proteção vai perdurar. O que a gente não sabe é quanto tempo essa proteção vai perdurar. O que a gente não sabe é quanto tempo essa proteção vai perdurar. O que a gente não sabe é quanto tempo essa proteção vai perdurar. O que a gente não sabe é quanto tempo essa proteção vai perdurar. O que a gente não sabe é quanto tempo essa proteção vai perdurar.